Aqui chega a perder porque eles estão comendo ali, mas se tiver no ar, eles vão embora rapidinho. Você conhece como o que é esse daí? Lá no mato ele é conhecido como a periquito. É, periquito. Aqui lá na ponta de lá, como de cabeça para baixo. Não vai madurar nenhum, ele vai comer tudinho, filha da mãe. E o adoece essa chuva aí? O adoece, é depois de ir lá para cimento, bastando bem granada. Daí chama Imbirusu. Imbirusu? Aqui dentro do museu tem, no raio principal tem pintado essa árvore aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.